De lembrar que eu venho, como a Beth mesmo diz, agradecendo o FRAV pela iniciativa, de mostrar pra nós que é o bolo, nós nativos, nós moradores de oração dos musos, que a esperança do município está na cultura. A cultura de um povo que não conhece a sua história. Que a sua história está debaixo do tapete. Não sei o porquê, parece que tem medo de dizer que essa cidade, a maioria das pessoas são negras. E o negro está na raza, o negro está na Bahia Formosa, está em Bahia Joaquina. Eu sou do município de Cabo Frio, a minha história tem a ver com a raza, sou sobrinha da dona Uia. A minha família está em três quilombos. Na semana passada a gente participou de um lançamento de um livro, que foi da Nilma Cioli. Eu até fiquei surpresa quando ela disse que o lançamento ia ser do quilombo. De um cara que separou a família, que foi o José Gonçalves, que separou a família. Ele era um dos grandes traficantes de escravos. E o lançamento foi do quilombo, nos lembrando. Mas assim, se hoje dizer que está feliz, né, Beto? Dizemos que está feliz, feliz por estar aqui sentado aqui. Mas ninguém nunca pegou o quilombo e falou, hoje você não falava, contar a tua história vai ser contada aqui. E esse marco é importante, porque eu cresci, sem saber a minha história, comecei com a história com o Tia Uia. Hoje a gente está no quilombo, é uma parte da CONAC, na Nacional. Quer dizer, a gente quase não tem visibilidade. A nossa habilidade, o que quando a gente procura ter visibilidade, parece que é pedir favor. E como a Ruth diz, tem a lei do quilombo, tem o decreto. Temos as políticas, somos conhecidos, sim, como vulneráveis. Mas somos vulneráveis, só queremos visibilidade, queremos credibilidade. Porque eu acho que, assim, te apresentar na sua cultura, valorizar. Quem é que não sonha em dizer, tem o quilombo da rasa, o quilombo da rasa está empoderado. Tem o quilombo de Bahia-Borrosa, eles estão empoderados, sim, na discussão, em uma boa educação. Então, o quilombo, ele não quer muita coisa. Ele quer ser a divindade que é a terra. Hoje, a minha família, nós lutamos, por exemplo, nós lutamos para aquela terra, nós estamos dentro da terra. Eu estava até comentando com a Ana Paula, que é a companheira de Bahia famosa, que eu não sou só um renalecente de quilombo, eu sou uma quilombola. Porque eu nasci, fui criada, e a terra da minha família está vindo de geração em geração. Um lugar que a gente nunca saiu. Nunca saiu daquela terra, um lugar nenhum. E que quando vem os grandes desenvolvimentos, infelizmente, nós ficamos de fora. Ficamos de fora das administrações, ficamos de fora dos empoderamentos. E no que hoje, essa noite, que essa noite seja conhecida como a noite do empoderamento, que as comunidades quilombolas, assim, a gente fala em nome de todas as comunidades, que são os oito na região dos lagos, lembrando de oito comunidades na região dos lagos, que nós conseguimos, pela primeira vez, entrar pela porta da frente. E que a cultura, que não seja só, assim, de falar, ah, os quilombolas têm histórias. Nós temos história e queremos participar, queremos aprender, participar e se envolver mais na cultura do município. Obrigada. Obrigada. Obrigada.